Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no Brasil Play Forever E como vocês podem ver eu estou sozinho Minha namorada teve um compromisso, então o vídeo de hoje eu vou ter que gravar sozinho E pra não dar uma de filha da mãe, porque eu falei pra ela que ia gravar todos os vídeos com ela Eu vou gravar na mesma profissão que eu já gravei vídeo, que é a polícia militar Então sem mais delongas, vamos atrás dos procurados aí Que é o que a gente tem pra fazer na PM Vamos digitar aqui barra procurados Tem uma lista enorme de procurados, eu já estava jogando há um tempo E tem uma galera enorme lá na roda gigante Todo mundo de colete, traficando, fazendo um monte de putaria Então se eu chegar lá sozinho, não vou me dar bem Não vale a pena ir pra lá Eu tenho que achar uma pessoa que não esteja pra aquelas bandas Vamos ver então alguém aqui Juan Stones Id 155 Localizar 155 Flint Intersection É lá no interiorzão, acho Vamos deixar ele pra lá Acho que é por aqui, por cima Vamos ver Eita, é pra cá De certo ele tá indo lá pra San Fierro Ou Las Venturas Vamos lá pra aquelas bandas Só pra vocês terem uma noção como é que tá lá a roda gigante Eu vou passar lá perto Tomara que não terminem com minha moto Enquanto eu passo por lá Já tem uma moto perdida ali, ó Alguém acabou deixando ali Localizar de novo Ih, o cara saiu do servidor É, vamos procurar outra pessoa O cara saiu do servidor, não adianta a gente ir pra lá Vou acabar não mostrando a roda gigante Mas tudo bem Se eu fosse mostrar, é capaz de tomar um tiro ainda Isto Los Santos MCD 420 Essa localização é bugada Então eu não vou atrás desse cara também Tinha ido atrás de um outro cara aí Chamado Jailson Rui BR Mas não encontrei ele Ele tava no mesmo lugar desse cara Portanto, essa localização deve ser bugadaça Pilote Tarisca Ide 47 Localizar 47 Terra roubada Por que esses caras vão lá pra fora, velho? Ou vão em um interior bugado Que daí não aparece certo no radar Ou se juntam em 50 Ou vão pra fora de Lua Santos Ah, vai tomar no cu, velho Procurados Vitor Boy Localizar 18 Aluminio Creek Ai, meu Deus Esses caras tão desveram Não, eu vou passar ali na roda gigante, sim, ó Esses caras tão anunciando ali tráfico e tal Vamos passar lá Só pra vocês verem quanta gente tem naquela Naquela brusqueta, velho Eu não vou nem lá no final Vou só aqui por baixo Pra vocês terem uma noçãozinha Fiquei aqui com os caras tavam antes Olha, olha Já tão até atirando em mim Nice Kid Testando o Sebulb Tem um outro Anonymous aqui Anonymous Riven Ó, ó O cara tá atirando em mim já mesmo Sniper aqui é dois tiros mata Isso que é ruim também Ou ele está mirando em mim Eu sei Vamos ver Aqui é uma HQ É uma HQzinha Eu acho que é a HQ deles Procurado 141 de dele Vamos ver se ele tá aqui Na lista Tem os 140 e 144 só Ele não tá na lista Mas tá mirando bem Bem legal pra mim Vamos ver o que ele vai fazer Qual vai ser a reação dele É, acho que não posso Fazer isso pra ele tá na HQ Então vamos vazar Eu ia atirar as armas dele E ia acabar prendendo ele Por porte legal de armas E é certo que ele tem droga também, né Então a gente vai prender ele Por drogas também Stephen King Se não me engano esse cara Tava sendo procurado Speaker King Procurados 112 E tá mesmo Eita Chupa Matei Jogando a 30 e poucos FPS Consegui matar o cara ainda, hein Não, tá louco, né, velho Tem que manjar muito do Sebug Mas olha como é que ficou Minha condição ali, né Umzinho de vida E faz muito tempo Que eu não faço Sebug, galera Eu tenho que voltar a treinar aí Porque senão Eu vou Passar fiasco aí Pra vocês em vídeo Eu tenho que ficar mais afiado Antigamente ainda Quando tinha Aquele problema Muito conhecido do sempre, né De ter que tirar no lag da pessoa Eu matava um cara Em no máximo 15 segundos Agora demorei um tempo Pra matar ele ali Sendo que agora Você vai atirar na skin do cara Que já mata, né Então tem que praticar mais Vamos entrar aqui dentro E se equipar Seguindo outra carinha aqui Entre esses civis aí Vamos deixar pros caras Que estão aí dentro cuidar Porque eu não tô com condição De vida pra isso agora Pronto Me equipei aqui já Ó, entrou aqui Entrou um cara aqui Legalmente Dentro da Do estacionamento E o nick dele É bastante peculiar Olha só que legal Pau doce Esses caras realmente Tem muita criatividade Em criar esses nicks, né Velho Tá louco Vamos abastecer aqui A motoca E vamos sair A procura de mais alguém Eu tenho que Também tenho que ver isso Pessoal Você tem que ver Na verdade O meu lado, né Meu PC não é muito bom Então fazer esse bug Com 30 de FPS É muito ruim Porque a gente acaba Não vendo os tiros Mas eles saem, tá ligado O bom pra fazer esse bug É acima dos 50 FPS Mas não tem como gravar E ficar com FPS Acima de 50 Infelizmente Mas logo em breve Isso vai mudar Eu vou comprar um PC novo Aí eu vou trazer vídeos também De jogos mais novos Mas também vou trazer De SEMP E de MTA Então você não precisa Não se preocupar quanto a isso Eu nunca vou parar De trazer vídeos Do que fez o meu canal crescer Que foi imitar A Daisy O SEMP Entre outros jogos Bom, aqui tem outros Playerzinhos Mas que São inofensivos Pela cor do nick ali Não devem estar sendo procurados Procurados, né 154 Se não me engano Eu não vi esse ID, hein Não, 155 só Ali um ADM Bom, vamos lá Pra roda A gente encontra Mais algum procurado por lá Aqui tem uma van No meio da rua Parada Esses caras são muito Muito barbeiro, velho Vamos ver Não tem ninguém Se a gente chegar lá Na roda A gente vai morrer É dois tiros de sniper A gente já era Bom, tem um cara ali na frente Mateus Sky ID, 127 ID, 107 Procurados 107 Cadê? Cadê? Não E 127 Também não Bom, não estou sendo procurados Então eu não vou Não vou abordar eles Até por aqui Estão perto de uma HQ Então eu vou fazer isso 218 T-Master Vamos ver Se esse cara está sendo procurado Ih, pior que tá, velho Vamos ver Qual vai ser a reação dele Ih Meu Deus Me fudi, viu Falei que não era bom Estou vindo pra cá, velho Agora tem uma ganga Atrás de mim Vamos vazar Nossa, tem que correr, pessoal Me desculpe, mas vou ter que correr Ih, tem um cara de sniper ainda, hein É dois tiros de sniper Eu já era Ai, meu Deus do céu Pra onde é que eu vou agora? Vou voltar Vou buscar minha Minha moto, mano É a menina que a chance de viver Não dá pra vir no morro aí No morro não, na Na roda gigante Quando tem muita gente, velho Vocês viram? Vou ter que abortar aqui Abortar a operação Vamos embora Mas ficou só um cara lá Vamos ver O que estava atrás de mim? Eu vi que os outros três Estavam ali embaixo de carro Vamos fazer o mesmo caminho Que a gente fez A pé Vamos ver se a gente encontra algum Fulano Ah, se foi Não vou pra lá Senão vou sofrer mais dano No meu colete ainda Ai, ai Pô, velho Eu queria pegar mais procurados Não queria Fazer um vídeo pegando só uma pessoa Vamos dar mais uma voltinha aqui Se a gente encontrar alguém Suspeita, a gente aborda Pô, passou um carro a milhão Ali na esquerda Mas parece ser um táxi Mesmo assim O cara pode ser um traficante Sei lá Felipe Machado 215 Não é procurado É, aquilo ali é um táxi mesmo 117 156 Pior que não, mano É, galera Acho que a gente não deu sorte A gente encontrou um cara lá Mas tinha muita gente em cima do cara Protegendo ele Então Não ia ter como eu Matar o cara Sem antes tomar uns 2 a 5 tiros de sniper Uns 300 de desert Mais uns 20 de 12 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, por favor Não se esqueçam de clicar ali no gostei Certo? Adicionar também os vídeos aos favoritos Fazendo nisso Vocês me ajudam demais Na divulgação do canal E deste vídeo E me deixam cada vez mais motivados A continuar gravando vídeos pra vocês E assim Ajudando o canal a crescer Procurados 164 Vamos ver Se esse cara for procurado A gente vai trazer Bom, não era procurado Bom, então é isso daí Valeu Muito obrigado a todos E se caso ainda não for inscrito Se inscreve no canal Valeu Falou Até mais E fui